A segunda delegacia de homicídios e proteção à pessoa em conjunto com o grupo de busca e salvamento do corpo de bombeiros prendeu um casal por ocultar o cadáver de um jovem com deficiência. Ele estava desaparecido desde 3 de novembro. O crime ocorreu após uma discussão financeira. O corpo de Bernardo Schumann Ferreira, de 26 anos, foi encontrado com a ajuda de cães farejadores. Depois do crime, o casal enterrou a vítima nos fundos da residência onde os três moravam. Eles venderam o celular de Bernardo e usaram os cartões bancário e de transporte do jovem. O casal confessou o crime e foi preso em flagrante por ocultação de cadáver, mas também vai responder ao processo por homicídio. No local, em conversa com o casal, eles acabaram por assumir que teriam cometido o homicídio de Bernardo, que a vítima teria sido enterrada nos fundos da casa. E então, durante as escavações, confirmamos tudo isso, localizamos o corpo de Bernardo, que fora vítima de um homicídio por enforcamento pelo companheiro da amiga com a qual ele residia.